Música Há leis no Brasil que pegam e outras que não, assim como existem aquelas que são inconstitucionais. Ainda assim, o cidadão é afetado por elas. O que fazer nesses casos? Quais são as razões desses equívocos? Despreparo ou desconhecimento da lei? Esses são os principais temas do pensamento jurídico. Uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amages. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Rogério Medeiros, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 28 anos e já passou por quatro comarcas. Bonfim, Visconde do Rio Branco, Montes Claros e Belo Horizonte, onde está há 23 anos, dos quais 10 como desembargador. É professor de Direito Eleitoral da Faculdade de Direito do Centro Universitário Newton. E da Escola Judicial, o desembargador é Décio Fernandes, a EGF do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É também autor de quatro livros, entre eles, A Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Doutor Rogério, obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. É uma honra estar aqui com vocês. Prazer, obrigado. Teremos também os dois quadros, Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito, hoje da Faculdade Promove, me ajudarão a entrevistá-lo. E também o Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. O nosso tema aqui hoje, então, doutor Rogério, são as leis no Brasil, algumas que pegam e outras que não pegam. Afinal, uma lei, uma norma virando lei, ela não tem que ser aplicada automaticamente, não? Sim, toda lei, uma vez aprovada com todos aqueles trâmites, seja no Congresso Nacional, seja numa Assembleia Legislativa Estadual ou numa Câmara Municipal, ela, sancionada pelo presidente ou promulgada pela própria casa, ela estará obrigatória, de cumprimento obrigatório por todos. Ainda que ela tenha vícios, que você mencionou e que a gente chama inconstitucionalidade, ela estaria em contradição com princípios que estão na Constituição, enquanto não houver a declaração dessa inconstitucionalidade da lei, vigora o princípio de que ela é constitucional, tem que ser obedecida. Agora, além da questão da constitucionalidade, tem também, vamos dizer assim, o bom senso. Se a lei não tem bom senso, ela acaba não pegando no Brasil. Isso faz sentido? Muito sentido. Quando eu fiz meu doutorado, eu defendi a tese em 2001, o direito administrativo e o poder judiciário, eu tenho um capítulo que trata exatamente isso. E eu cito ali um antropólogo que, para mim, hoje, depois de Gilberto Freire e Darcy Ribeiro, já falecidos, é o grande nome desse ramo do conhecimento. Chama-se Roberto da Mata, ele mora lá no Rio de Janeiro, em Niterói, mais especificamente. Morou 20 anos nos Estados Unidos, lecionou na faculdade de Notre Dame, em Indiana, e ele estudou muito esse tema. Ele, em conclusão, disse que não é que o brasileiro seja um conto máximo descumpridor das leis, embora nós tenhamos, sim, um pouco de responsabilidade nisso. Mas o maior problema que ele identifica, e eu concordo com ele, é que o legislador brasileiro faz muitas leis que não são coerentes com a nossa cultura, com as nossas tradições. Então, é o exemplo que eu digo sempre. O sujeito trazer um modelo da Suécia para Estatuto de Criança e Adolescente, copiando o modelo da Suécia. Aqui não é a Suécia. Ainda assim, ele buscou algum tipo de pesquisa. Agora, há casos em que os legisladores, os deputados, os senadores, não têm o preparo, às vezes, legal, constitucional, de conhecer a própria Constituição, o que ele vai derivar uma próxima norma, uma lei, e também, às vezes, não conhece a própria realidade. Sim. E um terceiro fator que eu acrescentaria que pode acontecer é porque os políticos, eles querem agradar os eleitores. Às vezes, eles até têm ciência que aquele tipo de lei que está sendo elaborada é inconstitucional. Mas eles seguem adiante com o projeto porque eles ficam bem na fita com o eleitorado. Faz aquela mentira, agrada o eleitor, a culpa não foi minha. Vamos citar alguns exemplos aqui, desembargador. Por exemplo, agora, recentemente, aprovaram a lei que pedestre pode ser multada se estiver atravessando a rua fora da faixa. Isso vai pegar? É, a rigor, isso aí já consta do Código de Trânsito, que foi elaborado em 1997, há 20, 21 anos atrás. Mas somente agora que o Denatran baixou a portaria que regula essa proibição da lei. Eu acho muito difícil, porque ainda no Código de Trânsito nós já temos o próprio motorista, condutor de automóveis e caminhões, etc. São proibidos de dirigir falando ao celular ou sem cinto de segurança. É a infração mais corriqueira que se vê em qualquer via das nossas cidades, grandes, pequenas. É motorista dirigindo sem o cinto de segurança. É motorista dirigindo falando ao celular. Motociclista andando sem capacete. Então, não pega. Agora, nesse sentido, então, se eu me desculpe interromper, quer dizer, mais importante do que uma muda seria educar as pessoas, atravessar as ruas na faixa corretamente, a usar o cinto de segurança, a importância que isso representa para a vida dele, né? Exatamente, porque você cria agora uma norma regulamentando o Código de Trânsito e passa a impor multa, no caso, agora ao pedestre ou ao ciclista que infringe a lei de trânsito, mas sem uma educação prévia dessas pessoas, né? Eu sou de cidade interior, São João Del Rey, eu vou para lá, às vezes, os fins de semana, eu fico horrorizado, como se anda de bicicleta a toda velocidade em cima de calçada, em tempo de atropelar uma pessoa idosa ou uma criança, né? Sem a menor responsabilidade. Desavisado qualquer, né? Então, nós temos que, primeiro, preocupar em educar as pessoas, né? Para depois impor esse rigor. E outra coisa que eu digo sempre, isso acontece em vários setores, né? Sobretudo no trânsito. Guarda Municipal, você tem até em cidade hoje com 5 mil habitantes, tem Guarda Municipal. Guarda Municipal, Polícia, Polícia. As multas são aplicadas com intuito arrecadatório para fazer receita para o município. A respeito disso, doutor Rogério, eu gostaria de fazer agora um intervalo e que no próximo bloco o senhor comentasse para a gente sobre essa heradeira indústria de multas que está aí ameaçando e incomodando a vida do cidadão. A gente volta, então, em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amagis. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.com.br. Hoje estamos discutindo a situação das leis no Brasil. Algumas que pegam, outras que não pegam. E aquelas também que são inconstitucionais. O nosso entrevistado é o desembargador Rogério Medeiros, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Rogério, eu achei para o senhor uma questão no anterior com base num comentário que o senhor fez aí rapidamente a respeito de multas, né? Nós vivemos uma situação de que as leis propiciam uma indústria de multas, afetando a vida do cidadão? Sem dúvida. Você tem leis de trânsito, no caso do Código de Trânsito, regras de primeiro mundo, né? Mas difíceis de cumprir. Difíceis de cumprir pela própria cultura. O brasileiro é muito indisciplinado. Nós temos a nossa parcela de culpa enquanto cidadãos. Voltamos à questão da educação, né? Pois é, mas nós temos também o problema da falta de infraestrutura nas estradas, nas vias públicas, né? Falta de estacionamento. Isso tudo cria uma situação propícia às infrações voluntárias e, às vezes, até às involuntárias. Então, aproveita-se como o poder público está sempre deficitário, seja a União, Estados ou Municípios, aplicar muita multa é fonte de receita. E eu dizia, cidades pequenas hoje já têm sua guarda municipal exclusivamente para ficar canetando os motoristas. Não vejo nenhuma campanha educativa, né? No sentido de educá-los para não cometer infrações. Isso é lamentável. Além disso, também, além das quadras municipais, que é o poder de polícia dos municípios, né? Há uma combinação aí desse poder de polícia do Estado com a questão do interesse empresarial, daquelas que fazem, instalam os radares pelas rodovias. Quer dizer, quanto mais se muda, todo mundo está ganhando. Pois é, terceirizar poder de polícia, né? Eu estou falando aqui em tese, não tem decisões judiciais a esse respeito da minha relatoria. Não atuo nessa área. Mas, em tese, há de se discutir até se é legítimo qualquer poder público, seja o federal, o estadual, o municipal, delegar essa tarefa para empresas privadas com fins lucrativos, né? O poder de polícia, ele é para fazer prevalecer o interesse público, o cumprimento das leis. No caso do trânsito, a segurança da pessoa. Que sentido faz você instalar um radar numa rodovia, numa reta, atrás de uma árvore? Sendo que o interesse era colocar esse radar fixo num ponto de muito perigo, uma curva perigosa, um viaduto mais estreito para as pessoas. Orientando as pessoas, né? É caráter preventivo. Isso não acontece, lamentavelmente. E o que o cidadão pode fazer quando ele se percebe vítima dessa armação, dessa indústria de multas? Ele tem aonde recorrer? As juntas são também administrativas, né? Em regra, infelizmente, na prática, elas têm confirmado as multas, inclusive as arbitrárias. E vai o problema desaguar mais uma vez no judiciário. Abarrotando o judiciário. Sobrecarregar de processo para poder cancelar essas multas. E há solução ali no judiciário para esses casos? Muitas vezes nós vemos aí na jurisprudência o judiciário dando, inclusive, medidas liminares para suspender essas multas abusivas. Muito bem. Eu volto esse ano daqui a pouquinho. Gostaria que antes a gente convidasse os estudantes da Faculdade de Direito do Instituto da Universidade de Promove para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, a primeira pergunta. Qual o principal problema na qualidade das leis, sobretudo as estaduais e as municipais? Esse problema de leis mal feitas, né? Ele vem, historicamente, ocorrendo no mundo inteiro e não só no Brasil. O Bismarck, que foi o chanceler alemão, final do século XIX, ele já dizia se as pessoas soubessem como são feitas as salsichas e as leis, eles não comeriam salsicha e nem cumpririam leis, né? Ele quis dizer aqueles acertos que são feitos, né? Entre interesses vários, sobretudo os econômicos, com os legisladores nas casas legislativas. E eu somaria isso aí, o desconhecimento de direito por parte de quem faz leis, embora não se exija que todo deputado, vereador, senador tenha de ser formado em direito, mas pelo menos se assessorar bem. E às vezes isso não acontece. E mesmo sendo bem assessorado e tendo noção de que um determinado projeto de lei violaria a Constituição, acontece o problema da pessoa legislar a si mesmo, né? Querendo agradar o eleitor, que aquela lei é muito cobrada, né? Por exemplo, pena de morte no Brasil, ela, tecnicamente, é impossível de ter uma lei com a Constituição de 1988 em vigor. A proibição de pena de morte está na Constituição como cláusula pétrea. Mas vira e mexe tem alguém querendo fazer pena de morte para agradar o eleitorado. As leis que não pegam geram uma certa descrença da população no legislativo e no judiciário. Tem como sobrepesar a responsabilidade de um sobre o outro quanto à não aplicabilidade dessas leis? A observação da Nubia é muito interessante, a questão da descrença. Ela se acentua muito hoje e a descrença não é só no legislador, no judiciário, mas na política como um todo. Lamentavelmente, essas denúncias todas de corrupção política em nosso país trazem um pessimismo muito grande à sociedade. Mas realmente a descrença nas leis, a descrença no próprio direito com D maiúsculo, como a ferramenta necessária no regime democrático para solucionar problemas de toda a ordem, sobretudo sociais, e para solucionar conflitos concretos de interesse, isso é muito grave. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, compete a cada qual no seu papel, o legislador procurar fazer leis mais perfeitas e o judiciário consertar apenas naquilo que seja estritamente necessário, não interferir demais nos outros poderes. O legislador brasileiro tem o hábito de exportar algumas normas jurídicas do exterior, sem levar em consideração as características da população brasileira. Eu gostaria de saber até que ponto essa inobservância pode causar ou até mesmo contribuir para essa inaplicabilidade prática das normas que são promulgadas no nosso país. Essa questão é muito grave, o fenômeno da importação ou transplantação de modelos. Às vezes, uma comitiva de deputados viaja para um país de primeiro mundo. Eu citaria Dinamarca, Suécia, essas grandes sociais democracias europeias. E, ah, que bacana, aqui eu vi uma lei muito bonita sobre o idoso, aí pede para o embaixador brasileiro, me manda uma cópia disso aí traduzida, aí pega aquela lei Dinamarquesa, Sueca, vamos fazer um estatuto igualzinho para o Brasil. Essa lei não vai pegar. O problema é o que o Roberto Amata agora há pouco eu dizia, é a falta de ajustamento de uma lei importada com a nossa realidade. E que eu digo realidade não é só a realidade econômica, não, a realidade cultural, sobretudo. Principalmente. Nós temos que fazer leis coerentes com a nossa cultura. Muito bem. Vou agradecer, então, a participação dos estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Promove. Bom, desembagador, voltando à nossa questão aqui, nós temos um dado curioso, bastante interessante, que aponta aí que mais de 80% das leis são questionadas, a constitucionalidade delas. Quer dizer, como que as pessoas podem agir nesse sentido? Se o caso, o judiciário decrete, sentencia a inconstitucionalidade de uma lei, ela tem valor retroativo? Depende, caso a caso. Porque quando o Supremo Tribunal, nas leis federais, o Tribunal de Justiça, nas leis federais e estaduais, o Tribunal de Justiça nas leis municipais decreta uma inconstitucionalidade, dependendo da repercussão que aquela lei teve no período que ela vigorou, eles costumam fazer isso. A legislação permite a modulação dos efeitos. Por exemplo, você tem uma determinada lei que deu um certo benefício a professores, etc. Ou então admitiu contratação de servidores sem concurso. Aquilo ali vigorou durante 10 anos. Seria muito injusto, depois de 10 anos, você declarar aquela lei inconstitucional e obrigar aquelas pessoas, sejam as que receberam a gratificação indevida, que até foi usada como salário para comprar até comida dentro de casa, tivesse que devolver esse dinheiro. Ou tivesse que abandonar aquele cargo para o qual tenha sido nomeada sem concurso abruptamente. Então se faz o que a gente chama de modulação. Seja dizendo que a decisão não retroage para devolver aquele dinheiro, seja dizendo que aquelas pessoas contratadas sem concurso trabalharão, por exemplo, por mais dois anos. Ou seja, até na hora de rever uma lei que foi construída sem o bom senso, é necessário também ter bom senso para regularizar. Para dar uma certa segurança jurídica. Muito bem. Doutor Rogério, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria então aqui no próximo bloco que a gente falasse um pouco sobre as leis que pegam e por que que pegam no Brasil. A gente volta em instantes. Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo sobre a situação das leis no Brasil, algumas que pegam, outras que não pegam, e também sobre a inconstitucionalidade e inconstitucionalidade de algumas delas. O nosso entrevistado é o desembargador Rogério Medeiros, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Rogério, por outro lado, algumas leis pegam e caem no gosto popular. Depende do apoio da população, depende da fiscalização do governo para que elas dêem certo? Em 2003, eu publiquei um livro, que na verdade foi escrito em 2001, quando o Código de Defesa do Consumidor fez 10 anos. Chama-se Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É o exemplo de uma lei que pegou, a que mais pegou, eu diria até, é o Código de Consumidor. Por quê? Poucos anos antes, em 1986, nós tivemos o Plano Cruzado. O maior problema do país de décadas era a inflação. Nós já estávamos no quadro de hiperinflação. Quando o Plano Cruzado veio, aquilo foi aceito de ótimo grado. Pessoas cantando o hino nacional para fechar voluntariamente estabelecimentos que aumentavam o preço fora da lei. Então, nós tínhamos aquilo que a gente chama de um caldo de cultura, já preparado para receber esse tipo de lei. E o plano fracassou por falta de habilidade política e dos governantes, mas aquela mentalidade ficou, e por isso a lei pegou. Outras leis, por exemplo, como o antifumo, às vezes ela pega em alguns lugares, em outros lugares ela não pega. É questão de fiscalização? É, o problema também é aquilo que você falou, o bom senso, a razoabilidade. Não pode o Estado querer, através do legislador ou através até do judiciário, querer interferir tudo que as pessoas têm que fazer ou deixar de fazer. Essa ideia do Estado babá. Tem até um livro de um autor americano sobre isso. A gente tem que realmente proibir aquilo que seja nocivo, em termos mesmo de tabagismo, de alimentação gordurosa, bebida alcoólica, etc. Mas haver uma margem aí para que as pessoas, dentro do seu livre-arbítrio, e plenamente conscientes, possam fazer aquilo que gostam, ainda que faça mal a elas. Sim, agora, como é que o cidadão pode se proteger? Por exemplo, quando ele é vítima de uma situação de azeite, de uma indústria, ele é multado por alguma situação qualquer, ele vai ao judiciário ou ele tem que esperar que aquela lei, que alguém tenha a iniciativa de questionar, contestar a legalidade daquela norma? Não, não só nessa questão. É para a lei ser revogada, ou para qualquer ato administrativo ser revogado no judiciário, teria que haver, sim, uma ação abstrata, que a gente chama. Quem pode entrar com esse tipo de ação, em nível federal, a ordem dos advogados do Brasil, mil partidos políticos, os próprios chefes de executivo, dependendo do nível de violação. Mas as situações individuais, desde o primeiro dia que a lei esteja em vigor, há remédio jurídico para qualquer pessoa já ir à justiça. Só que aquela decisão valerá só para ela, não se estende aos demais prejudicados. Ao passo que, numa ação de inconstitucionalidade, essa que a gente chama de mais abstrata, mais ampla, a decisão, a partir de quando ela é tomada, ela vale para todos. Muito bem. Eu vou desse tema daqui a pouquinho e gostaria que, antes, o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. Por favor. Eu vou fazer a indicação aqui de um livro que ele é quase um romance, mas embora retratando fato real, de leitura muito agradável, ligado ao nosso campo do direito. Ele se chama O Inocente, do norte-americano John Grison. John Grison é reformado em Harvard, em direito, escreve muitos livros, inclusive O Dossier Pelicano, por exemplo, virou filme. São romances ficcionais. Esse livro, O Inocente, é um fato real que ocorreu no final da década de 1980. Um cidadão americano estava condenado à morte, acusado de estupro de uma moça seguida de morte. Ele sempre negou a autoria daquele crime, ainda assim foi condenado. Quando ele já estava ali no corredor da morte, à véspera de ter a sua execução marcada, aos 48 minutos do segundo tempo, surgiu essa nova técnica de identificar o DNA, inclusive nos processos criminais. E um advogado pediu que o Estado custeasse o exame para aquele preso. Isso foi deferido pelo judiciário e, vindo o resultado, ele realmente não era o criminoso. Daí o título, O Inocente. É um livro que prende muito e eu recomendaria. É fácil de ler até por quem não é do ramo do direito. Bem, boa indicação. Agora, nós estamos na reta final do nosso programa, doutor Rogério. Aproveitando que o senhor também é do direito eleitoral, o senhor é desembagador no Tribunal Regional Eleitoral, a respeito dessa bula que também os políticos fazem na hora da campanha eleitoral. Dando um jeitinho ali para poder fazer a campanha fora da época. É, eu tenho um artigo que está no prelo, vai sair um livro em Cuiabá, talvez ainda este ano, né? E o artigo que eu escrevi é exatamente a vulnerabilidade do eleitor. Essas regras todas de direito eleitoral e o grande papel que a justiça eleitoral tem de fazer, auxiliada pelo Ministério Público e pela própria sociedade fiscalizando, é exatamente impedir que maus políticos abusem e abusos de poder econômico, isso aí campanhas caras, né? Para iludir o eleitor que é vulnerável com falsas promessas, né? Então, o papel da justiça eleitoral, ele é muito grande na defesa da cidadania e da democracia. Muito bem, eu comecei aqui com o desembagador Rogério Medeiros, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E discutimos sobre as leis que pegam e outras leis que não pegam no Brasil. Doutor Rogério, obrigado pela entrevista aqui, foi um prazer recebê-lo. Eu agradeço, Orion, espero estar aqui com vocês mais vezes. Obrigado aos telespectadores. Nós agradecemos também. Se você quiser participar, escreva para pensamento.com.br. Obrigado e até a próxima.